Fala galera, tudo certo com vocês? Bruno Mazzoni comentando aqui sobre a Ferbasa hoje. Vamos lá falar sobre a FESA4. Vou destinar para vocês aqui a preferencial porque tem mais liquidez, mas free float, a ordinária quase não tem e ela tem um fato relevante, distribuição de juros sobre capital próprio, cerca de 14 centavos pós tributação dos juros sobre capital próprio, do imposto. E enquanto a ação lateraliza e você deve estar aqui não muito contente com a movimentação sem sal e sem açúcar da FESA, ela vai lá e autoriza a distribuição de juros sobre capital próprio. Não é uma notícia tão recente assim, foi divulgado, divulgado não, foi autorizado dia 28, divulgação um pouquinho mais tardia, ah não, divulgação na própria dia 28 mesmo. Para você, muito provavelmente você tem ações preferenciais, então você vai estar aí no valor líquido aproximado de 14 centavos por ação. 16 no bruto, 14 no líquido, já descontados aí o imposto, as ações serão negociadas ex a partir do dia 8 de setembro, hoje é dia 31 de agosto, então está bem recente, agradeço o R.I. do pessoal lá da FESA, bem interessante. E serão pagos no dia 22 de setembro, está certo? Então, 22 de setembro, pagamento da TAESA, dia 8 de setembro, o valor cerca de 14 centavos por preferencial. Eu nem falo muito da ordinária, porque a ordinária tem baixíssimo free float. Então, se você olhar aqui na governança corporativa, não é o melhor dos mundos. Nível 1, 80% de tag alone para a ordinária, porém um free float de 1%, é muito baixo. 1% que é muito baixo, enquanto a preferencial não tem tag alone, mas o free float é alto. O setor de siderurgia, vou comparar ela aqui com as grandes do setor, líder em produção de ferroligas e única produtora integrada de ferro cromo das Américas. Então, se você entende do setor, deixe nos comentários. Ela é lá de Pojuca, ou Pojuca, Bahia, setor de siderurgia, é antiga na bolsa, cerca de 3 mil colaboradores. Os dividendos que ela costuma pagar por ano são interessantes. R$0,79 em 2016, R$1,25 em 2017, R$1,17 em 2018, R$1,34 em 2019, 2020. Aqui nós vamos ter esse de R$0,15 como sendo o primeiro. Interessante já a data de pagamento. Você que se importa com os valores aqui, os resultados, o seu lucro líquido, é uma ação mais small cap fora do radar e lucrativa. Baixíssima alavancagem, tem o seu caixa consolidado, inclusive em 2020. Perde um pouquinho de margem líquida em 2020, mas ainda continua muito bem, obrigado. Setor tem alta ainda, principal comodidade, minério de ferro, que é interessante. Empresa lucrativa em 2020. Aqui eu mostro para vocês os ups and downs, a montanha russa de uma small cap de siderurgia. E o segundo, tri de 2020, representa um afastamento do prejuízo. Esteve deficitária no quarto tri em 2019, primeiro tri em 2020, e o segundo tri, opa, respira. Tá certo, então aproveitou aí o momento para respirar, inclusive durante a crise de 2020. Interessante, traz um certo alívio para você que está aí na small cap. Bom, curiosidades, eu trago ela contra ou disputando com a USE em Minas. Aqui está errado, USE em 5, eu gostaria de colocar. Não, USE em 6, não vai mudar absolutamente nada, mas enfim. USE em Minas, CSN, Gerdau e Ferbasa. Vamos lá, dividend yield, quem leva melhor é a FESA. FESA small cap é que dá um banho nas outras com dividend yield de 4,36%. PL ela também leva, assim como o preço sobre o valor patrimonial. Destaque para a USE em Minas também. São as duas ações que negociam abaixo do valor patrimonial. EV sobre EBIT, ela leva, PSR quem leva é a CSN. Então, ela é um grande destaque em dividendos e em desconto. Eu acho que é a única small cap, é a única small cap dessa turma. Margem EBIT e margem líquida, ela leva melhor. Dívida líquida sobre EBIT, ela também leva melhor. Lúquidez corrente, aí a gente vai para USE em Minas. ROE, quem entrega mais é a FESA. E depois, crescimento de receita, o destaque é para Gerdau? Não, para CSN, enquanto que o destaque de lucro é para a FESA. Então, o setor sofrido, bastante sofrido, apanharam bastante aqui as grandes, as large caps aqui. E a FESA não tem o mesmo DNA das outras três aqui, que são mais brutas. Mas tem mostrado crescimento nos últimos cinco anos. Interessante, né? O setor industrial, a gente torce sempre, porque emprega muita gente. Bom, dinheiro no bolso, que é importante. Rentabilidade das ações, eu aqui vou ter que trocar, né? USE em seis, não, é USE em cinco. Deixa eu só trocar rapidinho para vocês. USE em cinco, show. Agora sim, fica legal. De dois anos para cá, quem leva melhor é a Companhia Siderúrgica Nacional, com 97%. Em cinco anos, continua sendo a Companhia Siderúrgica, com 446. Em dez anos para cá, aí não, quem leva melhor é a FESA, com 238%. USE em Minas negativa em quase 50%. Doído, hein? Bom, FESA contra os benchmarks aqui, ela está empatada, basicamente, com o nosso índice. Sobe 2,76 de um ano para cá, o índice cai 1,25. Essa IP sobe 20. Análise técnica não tem muito o que se fazer aqui, a não ser declarar. Declarar não, né? Utilizar o OBV aqui para dizer que o preço se encontra próximo de um suporte. Não pelo preço, perdão, mas sim pelo indicador. Então, o indicador aqui bate no suporte, enquanto o preço está nessa meiuca aqui. Então, a tendência maior, na minha opinião, é de que o preço continue esse de valorizar. Eu tenho os pontos e vou classificá-los aqui com... Eu vou dar mais atenção para o curtíssimo prazo, volto a atualizar. Mas creio que a FESA tenda a ficar em 16,44, 16,80 como suporte, 18,54 como região intermediária. Se ela de baixo para cima é resistência, rompeu o suporte, 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 não conseguiu. Resistência, resistência. Então, o movimento bonito seria esse aqui. Mas eu acho que eu vou dar esses pontos para setembro que deve continuar essa compressão de volatilidade. No mais, o que eu acho mais bacana... Ops! Se você gosta de trading, eu vejo muito claro para mim esse fluxo de venda de aproximadamente aqui R$1,80, R$1,70. É ele que eu estou caçando aqui. Fez fundo. Abriu em gap. Fez fundo. Fez fundo. Basicamente fundo aqui também. Fundo. E agora está dando quase fundo duplo. Então, eu estou acompanhando esse cara na parte de baixa, personificando o fluxo. E na parte de alta, a recuperação aqui em março. Bum. Bum. E bum. Agora está aqui. Se for caindo mais um pouquinho, eu vou acompanhando. Por enquanto, a tendência é bem lateral. Não só para a FESA, mas para o mercado. No caso da FESA, os pontos estão até a linha. Não acho que vai ter tendência, pelo menos em setembro. Setembro é o mês lateral, mas que estopa, para um pouquinho as quedas de agosto. Então, eu acho que a FESA deve mergulhar aqui para a região dos R$18,60 e R$19,70. R$18,60 e R$19,70. Quissá beijar os R$20,25. Essa região de cima aqui é o que eu acho. E eu vou acompanhando essa queda, caso ela venha de novo. Temos o suportão aqui em R$16,44 e R$16,80. Certo? Fico por aqui, galera. Um grande abraço para vocês. Ah, se vocês gostam de tendência, as médias estão bem laterais, bem terríveis para tendência. Não recomendo médias nesse setor e principalmente para a FESA. Acho muito mais assertivo você utilizar aqui ou o OBV para tentar identificar se esse cara rompe para baixo, a maior força com a vendedora, ou se realmente ele confirma aqui essa retomada para esse topo. E também indico o IFR. Está bem consolidado o mercado. Então, o IFR, quando apresentar sobrevenda, me parece interessante. Se apresentar sobrecompra, também é interessante. Sem tendência, sempre operando suporte e resistência. Certo? Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, galera. Tchau, tchau. Muito obrigado. Se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês. E eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir. E também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá. Para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists. Aqui é só clicar em playlist. Depois você vai ser direcionado a todas elas. E aqui você vai encontrar o seu ativo preferido, o ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária. Ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield. Ou duelo de ações, onde eu comparo duas ou três, cinco ações até, que vocês pedem para mim nos comentários. Passar as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui, primeiro, ebooks gratuitos e também videoaulas feitas por mim, gratuitas. Sendo três principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e ebook, para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.